Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024, aniversário aqui da cidade de Santos, feriado local, mas infelizmente boa parte dos eventos de comemoração do dia da cidade foram cancelados por conta da chuva intensa que vem caindo aqui na região do litoral da Baixada Santista já faz algum tempo. E esse período é complicado, essas chuvas de janeiro, essas chuvas do verão são realmente muito preocupantes e elas trazem estragos e transtornos mais diversos e infelizmente temos aí um prejuízo causado por conta das questões climáticas que vêm se acentuando cada vez mais no mundo todo. Nós temos locais que estão com nevastas, muita coisa tem acontecido, tufões que estão se formando ali na região do Pacífico, do Índico, então é muita coisa acontecendo na bagunça climática. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de energia positiva vindo aí. A gente tem trazido muitos aspectos pesados, o mundo, o Brasil, vem passando por muita turbulência e em função desses planetas mais lentos, mais pesadões, esses ciclos que vêm se mostrando, como por exemplo agora a entrada de Plutão em Aquário com o Sol que trouxe aí revelações bombásticas no Brasil e que ainda vai trazer mais coisas, mais coisa vai viver à tona. Mas vamos focar num evento que vai acontecer amanhã, que é uma energia positiva, nós vamos ter vários trígonos e vários cestis que são aspectos positivos e que trazem um alívio, um alívio de poucas horas, tá gente? E assim, é um alívio mesmo, acho que a palavra correta é um alívio, não é uma solução, não é uma mudança de rota nas coisas, mas traz um alívio, traz uma energia de positividade, principalmente para aquelas pessoas que estiverem conectadas com esse tipo de energia e que podem fazer um bom uso, porque afinal de contas, às vezes nós tomamos algumas decisões em poucas horas que mudam a vida da gente, que fazem a gente pegar um outro curso na nossa vida. E amanhã pode ser um dia deles, pode ser um dia desse tipo, que você vai viver na sua vida de ter que tomar uma decisão e uma decisão que vai te ajudar muito a te colocar numa rota não esperada, numa rota diferente, uma rota bastante positiva, tá? É um dia de superação de obstáculos, de coisas que já estão aí atormentando há muito tempo, tanto na sua vida pessoal quanto na vida coletiva, coisas que estão atrapalhando obstáculos, velhas estruturas que estão aí só para causar atraso mesmo, né? Elas vão ser mais facilmente removidas se se tomar essa decisão de movimentar as coisas, de fazer com que as coisas sejam tiradas do nosso caminho. Para entender um pouco melhor qual que vai ser essa energia positiva, eu vou mostrar aqui no mapa, o horário de amanhã, que vai acontecer essa confluência de astros aí formando trígonos e cestis. Acompanha aqui comigo. Amanhã, por volta das onze e meia da manhã, pelo horário aqui do Brasil, o fuso horário do Brasil, horário de Brasília, né? A gente vai ter o encontro, a conjunção de Marte com Mercúrio. Só olhando ela de forma isolada, ela pode ser uma conjunção perigosa para acidentes, acidentes de carro, transporte, de um modo geral, né? Desde transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo. Pode ser também uma energia de discussão, de briga, né? Porque Mercúrio tem a ver com a fala, com a comunicação, e Marte tem a ver com a agressão, então pode ser uma declaração de guerra, uma declaração de ataque, né? Então, isoladamente, essa energia pode produzir, sim, alguns malefícios, alguns contratempos muito rápidos, já que essa energia se move rápido, o Mercúrio já sai dessa conjunção aqui rapidamente, então é uma energia que fica já a partir de hoje, dia 26, amanhã, dia 27, e dia 28, um pouquinho no dia 29, tá? São essas energias da finalização do mês de janeiro. Só que essa configuração faz um trígono com o Urano, e o Urano é o planeta do inimaginável, né? O planeta da coisa inesperada, da coisa surpreendente, da coisa que tira a gente da caixinha, que tira do habitual, que tira da zona de conforto. E como é um trígono, e o trígono é um aspecto positivo, essas energias aqui, bem movimentadas, de velocidade, Marte e Mercúrio, da velocidade para o pensamento, velocidade para a fala, velocidade para as descobertas, e o Urano tem a ver com aquilo que é o impensável. Então nós poderemos ter uma descoberta na área da ciência, da tecnologia, pode ser que ela não seja anunciada agora, mas lá pra frente essa descoberta venha a ser anunciada, ela vai mudar radicalmente o nosso modo de vida, tá? Isso pode estar relacionado com as inteligências artificiais, pode estar relacionado com busca de vida fora da Terra, pode estar relacionado com algum tipo de cura, de alguma doença, de alguma inovação tecnológica que venha resolver um problema sério na saúde pública, na saúde dos seres humanos de um modo geral. Então abrem-se aqui leques de perspectivas para que uma novidade surja aí, tá? Tem certas descobertas que são anunciadas imediatamente, porque elas já vão, dependendo do que for, do tipo de tecnologia, elas já são anunciadas para poder receber os patrocinadores para o seu desenvolvimento. Outras são mantidas em segredo, porque são questões mais a serem elaboradas, tem a ver mais com segredos de empresas, e às vezes com segredos de grandes institutos ligados aos governos, né? Então poderemos ter aí uma descoberta importante, só não digo que ela vai ser anunciada agora, mas quando for anunciada e vocês buscarem a origem disso tudo, vai cair por volta desses dias aqui, quando a coisa realmente se manifestou e aconteceu, tá? É uma energia forte esse trígono de Marte com Mercúrio em relação ao Urano, para a gente ter a resolução de velhas questões, né? De remover velhos obstáculos que atrapalham a vida da gente, que atrapalham a vida individual e a vida do coletivo, tá? Também favorece a regimentação de pessoas em favor de um processo de revolução, tá? Então aqui juntam-se pessoas para fazer o movimento do pensamento e da fala revolucionária. Então pode ser que a mídia também esteja bastante agitada nesse final de semana por questões aí fora do comum que venham a acontecer, né? Como Urano rege a atmosfera, rege também a aviação, poderemos ter notícias aí a esse respeito, daquilo que envolve a atmosfera, que envolve os aviões ou as aeronaves de um modo geral, tá? É um movimento de revolução tecnológica, pequena revolução tecnológica que pode surgir aqui. O outro evento positivo que vai acontecer é por conta de Vênus, que também está aqui em Capricórnio. Veja que tudo isso vem de Capricórnio, né? Vem dos governos, vem das grandes corporações, vem das grandes estruturas econômicas, né? Vem do topo da montanha, desce a terra, seja a montanha política, a montanha dos cientistas, né? É lá de cima do Olimpo das grandes indivíduos e grandes corporações que tratam da política, da ciência, da economia, da tecnologia, das big techs, né? Nós podemos ter algum anúncio também de alguma big tech importante, trazendo uma inovação aí pra gente, tá? Então vem desse processo todo. E Vênus, vindo também de Capricórnio, dessa mesma área, ela vai fazer um cestil com Saturno, que é o regente do signo em que ela está. Então traz aqui uma possibilidade de melhora econômica, de boas notícias econômicas, de estabilidade econômica pra aqueles países e organizações e empresas que se pautaram numa economia mais solidária, numa economia mais realista, numa economia que envolve a todos que não é excludente, né? Então vai se trabalhar nesse sentido. E a mesma Vênus, que faz um cestil com Saturno, também faz um trígono com Júpiter, que traz a questão das leis, das proposições, das casas de legislação, que vão trabalhar em favor de questões aí muito importantes. Então veja que abre aqui, né? Dois, você tem já o cestil acontecendo entre Saturno e Júpiter, que já é uma energia positiva, né? De direcionamento da lei em favor de alguma coisa de justiça. Então pode ser que uma decisão de uma grande corte, de uma grande corporação, né? De uma grande estrutura aí de peso venha a facilitar a ocorrência da justiça no Brasil, no mundo ou na sua vida pessoal, né? E Vênus traz pelo lado econômico também essa possibilidade de melhoria e de estabilização dos crescimentos aqui, né? Pro Brasil tá sendo um período muito positivo porque está se lançando uma nova política de industrialização do Brasil, né? Isso é uma política que foca no desenvolvimento da indústria nacional, pra que o Brasil fabrique suas coisas em vez de ficar tão dependente das importações, mas nós temos aí uma mídia corporativa ligada ao mercado financeiro que não quer o crescimento do Brasil. Você tem aí os Merval Pereira, a Zeliane Catanheira e da Vida, que são contra o Brasil, elas são contra a política de desenvolvimento do Brasil, elas são a favor da política do mercado financeiro, dos juros altos, da ciranda financeira, então são pessoas que estão ali na Globo News, que estão na Folha de São Paulo, que estão no Estado de São Paulo, para depreciar o Brasil e pra tirar da cabeça do brasileiro de que nós não podemos ser uma potência, nós não podemos ter indústria, nós temos que ficar de boca calada, de cabeça baixa e virar apenas um país do agro, né? Um fazendão exportador de commodities para o mundo. Esse é o pensamento pequeno dessa elite podre que nós temos aí e da mídia corporativa que é contra o desenvolvimento do Brasil, tá? Então, essa configuração astrológica aqui, envolvendo Vênus, Saturno e Júpiter, batiza com uma energia muito positiva o início desse processo de neo-industrialização que é feito pelo governo Lula e que está sendo tão combatido pelos inimigos do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento do Brasil. Você que tem acompanhado a mídia nesses últimos tempos, aí a Globo, a Folha, o Estadão, eles vêm malhando muito o processo de industrialização, eles são contra que o Brasil se industrialize. Só que se você estudar o processo de industrialização dos países e veja que o Brasil começou a sua industrialização tardiamente, na década de 30, com Getúlio Vargas, até então era um país campesino, um país da política lá do café com leite, vamos lembrar isso da história, né? A política do café com leite era tipicamente fazendeiros do café e do leite, que mandavam no Brasil, mandavam na República, eles se sucediam no comando do país e veio o Getúlio Vargas e quebrou, rompeu com essa política do mundo do agronegócio para instalar o mundo da indústria nacional. E o Getúlio foi combatido pelo lacerdismo, que era o bolsonarismo da época, né? Ele foi muito combatido naquele período com unhas, tanto que a história mostra o fim que as coisas acabaram acontecendo. Então, toda vez que você tem uma pessoa que quer que o Brasil se desenvolva industrialmente, os Estados Unidos, que não quer ter competição nessa área, ele já está brigando com a China, porque a China virou o grande país industrial do mundo hoje, né? Tudo é fabricado lá, e é por isso que ela deu esse salto em qualidade de vida, em crescimento econômico, e praticamente erradicou a pobreza e a ignorância. Porque onde você tem industrialização, há o natural, o automático, a automática requisição de uma escola nova, de uma educação que vá produzir mentes e pessoas afeitas e pessoas qualificadas para trabalhar na indústria. Quando você tem um país apenas campesino, um país agrário, não se tem necessidade nem de alfabetização, porque o cara que trabalha ali no meio, ele vai trabalhar para a produção agrícola, né? E isso exige muito pouco das faculdades de aprendizagem e de formação em áreas específicas, né? Ficam mais aqueles profissionais da agronomia que comandam a área ali. Quando você vai para uma área industrial, você aumenta o leque de manifestações da indústria. A indústria é diversificada, ela trabalha com várias coisas, né? E isso permite a necessidade, traz a necessidade do desenvolvimento de aptidões, do desenvolvimento de qualificações. E quem vai fazer isso é a escola, né? Pode reparar, por que a escola tem se tornado algo tão precário, né? Não só pela questão do investimento do Estado, que sempre foi ruim nessa área, mas a escola particular também. Eu posso falar isso de carteirinha, porque eu venho de um sistema, trabalhei 30 anos praticamente nas escolas particulares, né? Elas também foram se degradando e a educação e a cultura das famílias também vai se degradando por falta de uma indústria que toque a necessidade de uma melhor intelectualidade na sociedade. Então, quando você vai caindo apenas numa sociedade que fica aí sujeita às redes sociais e cuja única matriz econômica que se leva a sério é o agronegócio, você vai voltando para uma espécie de feudalismo tecnológico. O Brasil ficou preso nesse feudalismo tecnológico, isso se intensificou nos quatro anos de desastre do governo Bolsonaro e agora o Lula está tentando reverter esse processo por meio dessa neo-industrialização do Brasil. Os índices industriais no mundo inteiro estão sofrendo com a perda por conta da hegemonia do mercado financeiro, do capitalismo financeiro, do capitalismo que vai fazer dinheiro pelo fazer dinheiro sem investir no parque industrial e na geração de empregos e por isso que você tem essa massa de desempregados. A neo-industrialização do Brasil vai trazer a necessidade de qualificação das pessoas, vai trazer cada vez mais a necessidade de pessoas empregadas na indústria e isso consegue fazer com que a própria produção industrial, o PIB e as pessoas empregadas é mais dinheiro circulando na economia, mais consumo acontecendo e você tem também a economia do consumo alavancando todos os índices de melhora do crescimento. É uma política bastante acertada, mas evidentemente Eliane Catanheira, Merval Pereira, esse pessoal não quer que o Brasil siga nessa direção, eles querem que o Brasil continue, o Brasil do agro, que eles acham que é pop, eles defendem o agro, querem que o Brasil continue o país apenas ligado ao mercado financeiro, a Faria Lima, ao pessoal da elite que fica aí fazendo a sua jogatina no mundo das ações. Essa configuração astrológica que nós temos aí, ela ajuda o Brasil a romper com isso, a sair na frente num novo desenvolvimento tecnológico, num novo desenvolvimento industrial. Então vamos aproveitar. Eu sei que é um movimento de poucas horas que nós vamos viver, são três dias aí no final de semana que essa energia vai estar alavancando. Na sua vida pessoal, aproveita essa energia para fazer aquele movimento ousado, para fazer aquele movimento, aquele salto que você vem se segurando há muito tempo, mas que tem aquele comichão lá dentro que está pedindo para você fazer esse movimento. Faça, aproveita essa energia para se lançar, se lança sem medo, faça o movimento que você precisa fazer para atualizar a sua vida. Porque depois virão energias muito mais densas e que se você não fizer, não der um refresh, não fizer uma oxigenação da sua mente, da sua alma, da sua vida de um modo geral, você corre o risco de cair numa sedimentação muito complicada e isso pode ser extremamente negativo e paralisante na sua vida. então aproveite essas energias que elas são muito bem-vindas. Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscrever, se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.